Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Vimos um lobo aqui a perder diante do poderoso Interclube por 4 bolas a 0. O que é que faltou? Vimos um lobo muito cabisbaixo. Gostaríamos de saber o que é que faltou para o lobo se soltar mais. A equipa entrou bem até os 10 minutos. O que é que tem que rezar, rapaziada? Dar mais a consistência, ser mais eficaz. Não foi mais consistente. Não tem como o Inter ter mais volume de jogo, estar mais consistente, ter mais equipa do que a nossa. É só a gente procurar trabalhar. O que é que vamos esperar do Lobos nestas 5 jornadas que faltam? Vamos fazer todo o nosso jogo como uma final. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.